O homicídio foi registrado na noite de domingo na rua Ângelo Porcaro, bairro Esperança, em Caratinga. Conforme apurado pela equipe de jornalismo do Supercanal, junto à perícia técnica da Polícia Civil, João Batista Campos da Silva, de 37 anos, foi alvejado por três disparos de arma de fogo, sendo dois na região do peito e um no calcanhar. De acordo com o aspirante Gilberto, foi levantado pela Polícia Militar que, após a ação criminosa, dois indivíduos a pé evadiram do local sentido Rua Coronel Chiquinho. Os mesmos foram identificados pelas equipes. A vítima estava na frente da sua residência, enquanto entrou em discussão verbal com os dois autores e nessa discussão um deles sacou a arma e efetuou dois disparos em direção à vítima. A vítima prontamente caiu em decúpto dorsal ao solo e, aparentemente, imediatamente foi a auto. Eles estavam a pé, seguiram sentido a Rua Coronel Chiquinho, tomaram uma casa, a escadaria de uma casa, na descida. Uma viatura estava próxima ao local, recebeu a informação, imediatamente deslocou, conseguiu avistar os autores. Foi em direção a eles, mas eles já tinham uma distância muito grande. E a guarnição correu o sentido dos autores, mas sem êxito. Mas viu que os autores evadiram, pegaram essa casa, a escadaria, correram para o mato e daí para frente a guarnição não conseguiu acompanhar mais. A motivação do crime ainda é desconhecida. Ainda não conseguimos apurar a motivação. Pode ser, tenha sido tráfico, mas carece de mais informações, poder afirmar. Após os trabalhos da perícia técnica, o corpo da vítima foi encaminhado pelo serviço funerário ao IML de Caratinga. A polícia militar segue em rastreamento na tentativa de localizar e prender os autores do crime. A ajuda da população é extremamente importante, uma vez que quanto mais informações a gente receber, a gente consegue subsidiar mais elementos para a gente possa chegar aos autores e para poder efetuar a prisão.